Nesta cozinha senti falta de criar uma zona de refeições e por isso vamos construir uma península. Ali temos a zona de confecção, águas, lavanderia e eu senti falta neste canto de construir uma zona extra de arrumação com bancada para máquina de café, para micro-ondas, o que for. E aqui é que vai construir a península. Vamos construí-la no seguimento deste móvel extra de arrumação. Daqui vai partir e vai criar aqui uma península. Eu fui ao Leroy Merlin, fui aqui aos tampos de cozinha, que é o seguimento dos tampos da cozinha, e mandei cortar duas peças de 45. Porquê? Porque os tampos de cozinha são de 60 e eu queria uma bancada, uma península um bocadinho mais larga, portanto 90. Para isso tivemos que cortar aqui dois tampos de 45, ok? Ok. Carlinhos, dê-me aqui uma ajuda para fazermos os pés. Os pés. É exatamente a mesma coisa, ou seja, eles também vêm cortados com 45 por 87 da altura. A altura da bancada. Exatamente, que é a altura da bancada. Exatamente. O problema que vamos ter é a união disso, mas isso já está resolvido. Não, não há problema. Mas não está a problema nenhum. É uma construção. É uma construção. Então vá, ajude-me lá aqui a conhecer os técnicos. Trouxe-me lá esta cartoneira, que de facto é muito resistente. De facto vamos nós aplicá-la na parede, de maneira a assentar aqui o tampo de 90, que você vai fazer. Ok. E depois, os restos que sobraram do tampo, que é este, neste caso este, nós vamos unir, não só o tampo superior, com as duas peças, e o pé tamanho. Ok, portanto isto vai estar por baixo dos tampos e que faz a união entre eles. Não, não vai ver. Ok. E por fim, que é para suster o pé, o que é que eu fiz? Hum, vocês vão ver estas coisas. Isto porquê? Porque o pé não vai ter... É uma peleia. Não vai ser fixo ao chão e o que nós vamos fazer? Vamos travá-lo de maneira que ele nem vai para a frente nem vai para trás. Ok. Portanto, mãos à obra não. Mãos à obra. Bom, neste momento estamos a unir dois tampos. Um de 45 e outro de 45. Existiu uma sobra que nós estamos a fazer. É furação para fazer a guia do parafuso. Apertamos e vamos fazer este tampo. E a seguir, voltamos a fazer a mesma coisa com os pés. Bom, nós vamos fazer o seguimento da península. Vamos tomar como base este bóvel que está aqui. Vamos pôr aqui o nível. Fazemos a furação. Depois é só sentar o tampo. Rui, põe o nível para ver se isto está direito. Olha, mesmo no sítio. Agora é só marcar e vamos furar. A hora de a gente fazer aqui a mesa toda. É assentar o tampo e pôr aqui os pés. Vai para lá, vai para lá, vai para lá. Isso, exatamente. Pode baixar. Está feito? Não. Bom, momento final. Dois passos. Primeiro, não se esqueçam de atrafuzar o tampo a esta canteneira. Senão o tampo vai cair. E o segundo passo, o nosso trianusinho para travar os pés. Depois de aprofuzado, o que é que vamos fazer a seguir? Lichar, dar o verniz e fica pronto. Vem, dois passos. Vem. 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 Obrigado.